Tem um trem ali, não sei o que que é, tá pulando um cachorro lá, tô com medo de ir lá, o que que é tio? Tá debaixo daquele piso, meu Deus, o que que pode ser? Ai, não tá dando pra ver, olha lá, tá jogando terra, o que que pode ser? O que que é tio, meu Deus, será que eu vou lá? Ai, que medo, vou olhar por cima, o que que vai dar pra mim ver direitinho? Ai, alas, costa, gente, é um tatuzinho, tadinho, nossa, anem gente, deixa eu pegar, tio não, tio não, É um tatuzinho, gente, olha que judiação, tio não pode, olha aqui, gente, tamadinho, bem pequenininho, tadinho, tio não pode Ai, gente, agora eu vou ter que, tô ajeitando pra mim sair agora, vou ter que fechar esse trem num lugar, pra depois eu pegar ele e soltar Olha, 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 olha o cachorro, tá pulando uma altura, tio não E aí, tá bom? Obrigado.